Pessoal, nós estamos ao vivo diretamente da sede da Polícia Judiciária Civil aqui em Pontes Lacerda para falar a respeito de uns vídeos e imagens que circularam na manhã desta sexta-feira nos grupos redes sociais aqui do nosso município. O fato foi registrado na tarde de quinta-feira aqui em Pontes Lacerda. Uma agressão ali nas proximidades da avenida Florespina a Zambuja. As imagens mostram um suspeito, segundo informações, um suspeito de ter cometido furto em um estabelecimento empresarial, um supermercado aqui em nosso município. Ele foi agredido a pauladas por três homens. Como vocês acompanham diretamente nas imagens, mostram o momento que ele foi agredido a pauladas. Ele estava na avenida Florespina a Zambuja aqui no nosso município. De acordo com as informações que foram repassadas à nossa equipe de reportagem, Esse suspeito, de acordo com o que foi apurado até o momento, já possui passagens, inclusive pelo crime de furto, artigo 155. De acordo com o que foi repassado à nossa equipe de reportagem do Canal Diário, ele tinha praticado um crime de furto em um supermercado, levando carne deste estabelecimento comercial. Momento em que três homens acompanharam esse suspeito e acharam ele, capturaram ele ali nas proximidades do Mix Bar, ali na avenida Florespina a Zambuja, em Pontes Lacerda, e agrediram um mesmo. Eu vou pedir agora que a produção, por gentileza, coloque o vídeo no momento que ele foi agredido. Inclusive, tem a parte que ele até pede por socorro no momento da agressão, no momento da ação. Acompanhe agora. Gente, o Cristiano levou uma palada na cabeça, coitado. Vai bater mais! Tadinho, mano. Gente, tá vindo embora. Pessoal, como vocês puderam observar nas imagens, três homens agridem e apaulados esse suspeito do crime de furto, aí na avenida Florespina a Zambuja, crime praticado em um supermercado no centro da cidade de Pontes Lacerda. Acontece que nós viemos até a Polícia Judiciária Civil, a você que está chegando agora, na live do Canal Diário, esses vídeos e imagens circularam muito aí no Facebook, Instagram, WhatsApp, a respeito desse homem sendo agredido por três homens na avenida Florespina a Zambuja. Agredido a pauladas. Tem um momento que ele pede por socorro ainda, ali no momento da agressão, da lesão corporal. Nós viemos até a Delegacia de Polícia Judiciária Civil, que é em Pontes Lacerda. O Canal Diário sempre trabalha com informação de credibilidade. Nós entramos em contato com a Delegada de Polícia, a doutora Bruna Laete, a respeito desse fato. O suspeito, que está sendo agredido, como vocês acompanharam no vídeo, ele foi feito alto de prisão em flagrante realmente pelo crime de furto, artigo 155. Porém, o que vai ser apurado daqui pra frente é a questão da lesão corporal cometida pelos agressores no momento da ação. De acordo com o que foi repassado por parte da polícia, os agressores fazem parte de um estabelecimento comercial. Nesse momento da ação do homem que foi agredido, os três homens eram as vítimas, foram, aí acabaram tendo seus pertences subtraídos em um estabelecimento comercial. Mas no momento da ação, da agressão, o que a polícia vai apurar agora é a questão da lesão corporal, a gravidade da lesão corporal. Inclusive, nós falamos com a Delegada de Polícia e você acompanha a partir de agora em tempo real aqui no Canal Diário. Inclusive, vamos falar neste momento com a doutora Bruna Laete, Delegada de Polícia e Judiciária Civil. Doutora, esse fato de agressão a pauladas com um suspeito ali na Florespina, a Zambuja. Quais são as informações a respeito desse fato? O que motivou esse ocorrido? É, ontem à tarde ocorreu um furto em um supermercado aqui da cidade e após essa pessoa sair do supermercado, ele foi agredido por alguns populares. E a partir de então, de início, foi feito o fragrante pelo furto dessa pessoa que subtraiu o bem do supermercado, só que posteriormente chegou ao conhecimento da delegacia, por meio de vídeos que estavam circulando nas redes sociais, que essa pessoa foi agredida e é que esses vídeos possivelmente vão possibilitar a identificação dos agressores. Porque aí nós temos dois crimes. Primeiro, nós temos o crime de furto, praticado por esse suspeito que subtraiu. E posteriormente, essa pessoa que figurou como suspeito, ele passou a ser vítima da agressão de populares. Então, são dois crimes diferentes. Então, não é por causa da agressão que nós deixamos de apurar o furto. Não, nós apuramos o crime de furto e também agora instauramos o procedimento investigativo para apurar a lesão que foi praticada em face desse suspeito do crime de furto. E quem é a pessoa que praticou o furto e acabou sendo agredida posteriormente? Essa pessoa, ela já tem passagens, diversas passagens, por crime de furto aqui na cidade. E aí, então foi feito esse procedimento comum, realizamos a questão do furto e posterior a apuração da lesão. Então, um caso não vai impedir de se apurar o outro. Então, ele vai ter a sua punição pelo furto e aquelas pessoas que o agrediram em razão da lesão. De acordo com informações, foi furto de carne, doutor? Ou tem algo mais além do furto da carne? Isso, foi um furto de carne. Subtraiu do supermercado e saiu com esse alimento. Posteriormente que ocorreu a agressão, já na rua. Agora, o que vai acontecer com as pessoas que aparecem no vídeo, doutora? Então, essas pessoas, nós já estamos em diligências para que todos sejam identificados e instauramos um procedimento para apurar o crime de lesão. Só que a lesão depende da gravidade. Dependendo das consequências dessa lesão, pode ser uma lesão leve, que aí se trata apenas de um termo circunstanciado de ocorrência, ou, dependendo da gravidade, pode configurar também uma lesão grave, que aí nós investigamos por meio do inquérito policial. Mas todos serão identificados, serão ouvidos, e posteriormente o procedimento é encaminhado ao Poder Judiciário e ao Ministério Público. Na cena, todos estavam com um pedaço de pau na mão, doutora. O crime do furto acontece a mais ou menos uns 500 metros do local onde houve a filmagem. Subentende que já estava ocorrendo o acompanhamento desse suspeito? É, nesse momento é que nós buscamos esclarecer se já estávamos acompanhando, se essas pessoas passaram a agredi-lo apenas ali, quando tomaram conhecimento que ele havia furtado um outro estabelecimento. Então nós iremos buscar informações sobre isso, se ele já vinha sendo agredido desde a saída do supermercado, ou se as agressões se iniciaram ali no ponto onde foram divulgadas as filmagens nas redes sociais. Doutora, o que o agredido relatou à polícia a respeito dessa situação? Ele confirmou, ele confessou que cometeu o furto ao supermercado, e que posteriormente foi agredido em razão desse fato de ter cometido o furto. Como é que está o estado de saúde, doutora? É, ele recebeu atendimento médico, mas não precisou ser hospitalizado, então pós o atendimento inicial, ele foi trazido aqui mesmo para a delegacia, e posteriormente encaminhado para o sistema penitenciário. Portanto, pessoal, essas foram as informações a respeito desse fato registrado na tarde desta quinta-feira aqui em Pontes Lacerda. Como vocês acompanharam na fala da delegada de polícia, doutora Bruna Laete, os três suspeitos que agrediram a vítima naquele momento, que no momento ele era o suspeito de furto. Quando ele foi agredido, ele acaba sendo aí também investigado na parte como vítima, porque ele foi agredido a pauladas ali na Avenida Florespina, Zambuja. Aí reforçando o que a doutora Bruna Laete repassou, os três homens que agrediram ele serão ouvidos, serão identificados e ouvidos, dependendo da gravidade da lesão. Se for uma lesão corporal leve, eles respondem apenas pelo termo circunstanciado de ocorrência, um TCO. Se for constatado uma lesão corporal grave, aí será instaurado o inquérito policial para investigação e apuração dos fatos. Portanto, o canal diário entrando ao vivo, trazendo informações aqui sobre os principais fatos e acontecimentos de Pontes Lacerda e região. Nós entramos, inclusive, em contato com a doutora Bruna Laete, porque esses vídeos e imagens estavam circulando, ganhando muita repercussão aqui no nosso município. Essas foram as informações. Nós temos um oferecimento da atual modas, a sua moda country, Castelo Burger, o melhor lanche artesanal aqui do nosso município. Inclusive, tem novidades por lá. Temos também Onix, joalheria e ótica, Top Gás, que é o nosso parceiro, o Cacerense Modos, oficina multimarca. Portanto, essas foram as informações a respeito desse fato registrado aqui no nosso município. Peço a vocês, por gentileza, que ativem o sininho de notificação. Desta forma, vocês, seguidores do canal diário, não perderão nenhum tipo de notícia ou ocorrência que acontece em Pontes Lacerda e região. As imagens são de Nailto. José Roberto para o canal diário. O tempo todo com você.